Mas agora o problema é o seguinte, a paratécnica da UFIEX, o que você quer? É a interassistencialidade mais avançada, um pé de lá, outro pé daqui. Mas o que de relevante é feito nessa assistência? A primeira coisa, a pessoa tem que estar desconcidida, de algum modo. Há um processo de projeção nessa história. Ela saber uma experiência assistencial mais intensiva. Por exemplo, na TENEP, a pessoa está aí, mas ela está só com o corpo dela. Ela, às vezes, fica desconcidida, mas pouca coisa. Na UFIEX, não, ela vai. Então, ela como CONCIM, ela participa do trabalho como CONCIEX. Você está entendendo? Então, a situação é muito diferente. Ela se apresenta pessoalmente para a pessoa, não como a pessoa, quer dizer, para a CONCIEX. Não como a pessoa, mas como se fosse o projetor projetado, que é ou uma CONCIEX, no caso. Então, o que prevalece, assim, detalhadamente. É lógico que é uma assistência. Só para você ter uma ideia. Eu chego e vou atender uma pessoa. Sou eu. Mesmo que seja o que for, é o ser humano que está aqui, que está atendendo. Vamos supor que seja uma CONCIEX. Ela fala, não, essa aí é um homem. Fica nisso. Agora, eu saio do corpo e me apresento de igual para igual. Naquela hora, eu sou CONCIEX praticamente igual a ele, fazendo assistência para ele. Veja bem como é que aumenta o peso da minha assistência. O nível da condição do rapor, como é maior. Vocês estão entendendo o que é o FIEX? É isso. Então, o que ocorre lá? Existe uma interlocução, existe um... O que ocorre... É como se fosse uma pré-intermissão. Vocês estão entendendo? A OFIEX é uma pré-intermissão. Temporária. Fugaz. Esporádica. Entende? É tanto que ela não tem, assim, a mesma frequência ou a mesma assinuidade do processo da TENEP. A pessoa pratica a TENEP, ao mesmo tempo tem a OFIEX. A OFIEX é aqueles casos especiais. Então, por exemplo, é como se fosse... Ela está trabalhando na enfermaria do Hospital Geral e tem um hospital especializado para sanitário isolado, que é o DEL. Que ela está atendendo os outros especificamente. Ali são cirurgias e assistências e ambulatórios diferentes. Entende? É o processo de uma enfermaria específica. Agora, a OFIEX não é fácil. Tem que fazer muita força para chegar lá. O negócio... E tem que entender isso demais. É lógico, uma pessoa que chega e não entendeu o meu manual, vai demorar, até chegar lá. Tem que passar muita água debaixo da ponte. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... O que é isso?